Conheça agora a bateria eletrônica SD30M da marca americana PGS Tech, importada e vendida exclusivamente pela Turbo Music. Esta bateria eletrônica compacta e fácil de montar tem tudo o que você precisa para fazer suas batidas ganharem vida. Com 5 pads, 108 timbres diferentes e 10 kits pré-definidos, a SD30M oferece uma ampla variedade de opções para você criar a sua própria música. A SD30M é capaz de reproduzir uma ampla variedade de estilos musicais, desde rock metal até pop e eletrônico. Isso significa que você pode experimentar e explorar novas sonoridades em suas composições. A SD30M é compacta e fácil de montar, o que a torna perfeita para apresentações ao vivo, ensaios e gravações em estúdio. E quando não estiver em uso, você pode desmontá-la facilmente e guardá-la em qualquer lugar. A SD30M tem uma função de pedal duplo com apenas um clique, o que permite tocar com a mesma facilidade de uma bateria acústica, sem precisar de dois pedais. Além disso, ela possui saídas para fones de ouvido e caixa de som independentes, o que significa que você pode praticar e tocar em qualquer lugar, sem perturbar os vizinhos ou colegas de banda. A bateria SD30M conta ainda com uma caixa em me-head de dupla sensibilidade, que oferece uma excelente resposta ao toque e é muito resistente ao desgaste. Isso significa que você pode tocar por horas a fio sem se preocupar com a durabilidade dos pads. Além disso, a bateria SD30M conta com uma maior conectividade já que possui uma conexão MIDI que permite se conectar a outros dispositivos musicais, como computadores. Isso significa que você pode utilizar softwares de produção musical e aplicativos de aprendizado para aprimorar suas habilidades como baterista. Com todas essas vantagens, a SD30M da PGD-Tec é uma bateria eletrônica completa e acessível, que oferece um excelente custo-benefício para músicos de todos os níveis e estilos musicais. Não perca a chance de experimentar a SD30M, disponível agora na Turbo Music.